Foi desenhada essa menina, foi desenhada, Guilherme. É, você arrepiou pra falar que você é grande? É, você é grande, princesa? Que coisa linda que eu sou. Vou fazer você chover aqui. Você vai ver o que você vai fazer, vai ficar uma máquina. Não dite ou não? Prazer, você está fazendo. Tudo bom? Tudo bem. Vamos ver se ela pega aqui, você vai ver que eu faço uma limóia em seguintes. Está chegando, nome? Luna, já vi que ela não sabe lidar. Pula, grado. Então nós vamos ensinar primeiro a lidar. Só que vocês vão ver, em cinco minutinhos, o que eu vou fazer com a Luna se ela pegar petisco. Fechou? Ela está chegando aqui agora. É uma pastor Belga Malinois, cinco meses de idade. Fechou? Observe. É a do Luciano. E uma das primeiras do ano que veio... É verdade, assim, a história dela é... Um cara que foi na galeria comprou ela, né? Mas na verdade ele já era o segundo dono, depois fui descobrir. Ela foi com uma família, parece uma criança, ela deve ter dado aquela mordidinha e tal, né? É normal dela brincar. A pessoa... Gente, ó. Esse é o maior erro que tem. Primeiro, comprou uma Lino A, cão de trabalho com uma criança. Aí passou por um dono, logicamente. Olha o que ela é. É Malinois, é agitado. Aí, como eu falei, vocês vão ver o que eu vou fazer em dois minutinhos com ela. Aí foi pra mão de outro, pelo jeito? É, foi pra uma galeria, mas aí os vizinhos começaram a aclamar porque começou a ter fogos, ela começou a latir muito, né? E aí foi quando ela chegou pra mim, entendeu? Você ganhou. Gente, pra você ver o que é o nosso país. Um condesto, normalmente, é vendido de 3 a 6 mil reais. Certo? E uma bala. Agora vocês vão ver. Tá chegando aqui agora, certo? Primeiro contato meu com ela? Primeiro. Isso, muito bem. Isso, muito bem. Aí é, carota. E ela quebra os dedos mesmo, ela morde pra valer, ó. Aí, garota. E aí, garota. Ah, quebra? Boa, garota. Ah, garota. Ah, garota. Ah, garota. Ah, garota. Ah, garota. E aí, garota. Ah, garota. Ah, garota. Então, garota. E aí, garota. 2 minutinhos, nunca vi a cadela, pra vocês verem como não são os cães culpados, os culpados são os donos, que compram os cães, sem saber a raça, sem pesquisar, aí dá uma máquina dessa, porque, ó, 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 entendendo? Aí a criança vai brincar de correr, ela vai fazer isso aqui, ó, aí faz isso, aí, é a brincadeira dela. Só, aí, ó, 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 ó Entenderam? Aí vai uma criança, corre na frente dela, vira caça. Aliás, vira presa. E ela entra em ativo cérebro de caça. Ela vai caçar. Brincando, pá, como ela fez com... Só que na hora que ela faz isso com uma criança, imagina o desespero da criança. E é um cachorre de cinco meses. Certo? Então assim, é... Eu já falei, repito. Quem pensar em ter Malino A, para a residência, pense muito bem. Porque ele vai destruir sua casa. Ele vai precisar de exercício. Ele vai precisar de treinamento. Ele vai precisar de comandos. Porque senão você vai ter um inferno dentro da tua casa. Ou você tem uma máquina. Ó, ou... O barulhinho dos dentes. Ou você tem uma máquina. Ó, 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 ó. Ah, goi, goi. O barulhinho dos dentes. Tudo bem. É isso aí. Entenderam? Como a gente sempre fala aqui Minha imagem vale mais que mil palavras Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Canon É isso aí, isso é uma lina